Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O novo comandante da Brigada Militar, que assumiu o posto nesta sexta-feira, assegurou ao discursar que o foco da nova equipe é aprimorar a gestão em toda a corporação. O coronel Alfeu Freitas Moreira garantiu que o serviço da Brigada vai ser ampliado nas ruas de todo o Rio Grande do Sul, apesar do déficit de EPMs e do decreto publicado pelo governador José Ivo Sartori, que proíbe o chamamento de aprovados em concursos públicos por seis meses. Moreira apontou que a falta de efetivo não é desculpa para a ineficiência dos serviços prestados pela corporação. Tem que planejar melhor, fiscalizar melhor e empregar melhor o efetivo. Tem que conversar com a comunidade e saber onde estão os problemas para poder intervir cirurgicamente, afirmou Moreira. O principal desafio é ampliar a qualidade da prestação de serviço de polícia ostensiva e de bombeiros pela corporação. Essa é a nossa meta, qualificar, ampliar. Temos que mostrar para a sociedade o serviço da Brigada Militar. Essa é a nossa questão. O PM na rua, atuando, proativo, abordando, abordando e abordando. Todos nós temos o desejo de praticar um bom serviço na área de segurança pública. O nosso desejo é que ele não fique apenas internamente na vida da segurança, dentro dos limites da lei, mas também integrado especialmente com a educação, com as comunidades e com os municípios, que é uma maneira de nós construirmos também uma cultura da paz e da cultura da não violência. Legenda Adriana Zanotto